E está marcando o pênalti, Sigurdsson, já apitou o Carlos Velasco, correu para a bola, pé direito, gol da Islândia, Sigurdsson dobrando o pênalti. Sigurdsson, fez o cruzamento da pequena área, tenta o toque, mais uma vez, olha a sobra, gol da Islândia, mais uma vez, Sigurdsson. A bola ficou pipocando na área da Holanda, ele pegou o vôleio bonito, seis chances para o Sigurdsson. Festa mais uma vez nas arquibancadas do estádio em Regjavec.